Apareceu um novo deus do sol em Albafe além do Luffy, mas será mesmo que esse é o verdadeiro deus do sol ou só uma faça? O Oda também deixou claro entre as entrelinhas quem vai ser o MVP desse arco. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 1128 do mangá de One Piece? É só ficar comigo até o final. A capa do capítulo é colorida e o Oda combinou dois pedidos de leitores. O primeiro com a tripulação no chapéu de palha fazendo um churrasco com um dragão no topo de um vulcão. E o segundo com a tripulação no chapéu de palha como bruxos voando com um gato preto. É, cada pedido de capa. O capítulo começa no castelo Binguistain. O Sandy corre com a Nami e pula com o Luffy, o Zoro e o Soap. Eles chegam na terra abaixo e o reino inteiro é feito de lego, com uma enorme árvore no meio. O Zoro explica que acordou do outro lado da cidade e então seguiu o barulho do Luffy matando o coelho. Em seguida o Luffy diz pro Soap que ele deveria ser capaz de derrotar aquele leão sozinho. O Soap responde que estava em pânico porque acordou sendo comido pelo gato. Essa cena chama muita atenção porque como sabemos o Luffy nunca cobrou dos seus companheiros que eles fossem mais fortes. Porque o papel de proteger eles era unicamente dele. Então talvez o Oda tenha deixado isso entre entrelinhas que o Soap vai perceber que realmente a tripulação vai precisar dele. E aquela cena do sonho dele salvando seus companheiros vai se realizar quando ele perceber que é a sua vez de salvar a tripulação. O Soap continua sua fala e diz que esse reino não é o Bafi, já que suas roupas de guerreiros gigantes são de tamanho normal. Assim o bando decide ir até a cidade gigante pra perguntar as pessoas o que estava acontecendo. No caminho pra cidade eles encontram um cara barbudo e de tamanho normal montado com simplesmente em um gafanhoto gigante. Então o cara barbudo pergunta pros Mugiwaras se eles são novos ali e fala que essa terra era dos deuses. Então ele explica que esse país é governado pelos deuses. O deus da orelha, o coelho, o deus do espinho, o oriço e o esquete, o gato que governa o castelo. Ele fala que recentemente houve um acidente com o deus da orelha que foi queimado até a morte, fora da cidade. O Luffy pede desculpe no momento que ele vai falar o que foi. O Soap cobre a boca do Luffy antes que ele fale demais. Enquanto isso, Zoro, Nami e Sandy ficam assobiando e olhando pro outro lado pra esconder que mataram o coelho. Vão muito falar, hein? Vão muito. O cara barbudo fala pros Mugiwaras se eles estivessem com fome e eles simplesmente venham até a cidade pra pegar algumas rações. Mas, de forma alguma, os Mugiwaras poderiam ir pro outro lado do castelo. O Luffy fica logo empolgado e pergunta o porquê. Então ele fala que o templo do deus do sol está lá e é guardado por guardiões muito fortes. Ninguém jamais se aproximou do templo e retornou pra contar a história. O Nami então fala, espere, não diga assim ou ele vai... O Luffy então, com brilho no olho, quando ele ouve as palavras do cara barbudo, ele corre direto pro templo do deus do sol. Zoro se interessa quando ouve que tem guardiões muito fortes lá e corre atrás do Luffy também. O Sandy então repreende o Zoro por sempre fazer as besteiras que o Luffy faz. Enquanto o Luffy corre, ele se pergunta por que a estrada parece tão longa e o reino inteiro parece tão largo. Mas, de repente, ele bate em algo invisível e quebra. Então é revelado que era um espelho gigante. O céu e o cenário amplo que eles viram eram todos reflexos de espelho. As pessoas na cidade de Lego ficam em choques ao ver a cidade rachar. O Luffy então cruza o espelho e cai no chão. Depois que o espelho é quebrado, é revelado que todo o reino Lego é um modelo colocado dentro de um quarto gigante. Esse modelo fica dentro de uma enorme gaiola coberto de vidro. De dentro, os vidros são espelhos, mas de fora parece um aquário, de forma que dá pra ver o que tá acontecendo no interior. A gaiola ocupa grande parte da sala e a parte da frente da gaiola tem uma enorme porta. No quarto também há uns móveis gigantes, como uma mesa gigante de madeira e acima da mesa há tecidos, linhas e uma máquina de costura gigante. Há muitas peças de Legos espalhadas no chão do quarto. A Nami se pergunta o que está acontecendo. Sanji então diz que se há um gigante vivendo desse lado, seria como se a gente fosse animais de estimação em uma gaiola elaborada. A Nami fica sem acreditar, mas de repente aparece uma voz misteriosa. Então é revelado que é o Chopper chorando porque finalmente encontrou eles, que tá preso do outro lado da gaiola. Zoro solta ele e o Chopper corre pros braços da Nami chorando. Chopper fica muito feliz porque eles encontraram ele. Ele fala que realmente pensou que ia morrer porque a coleira estava muito dura e ele não conseguia tirar. A Nami fala que iria cobrar esse abraço. Quem é que não queria receber um abraço da Nami? Tem que ser cobrado mesmo. E o Chopper questiona a Nami porque ela tava chorando há pouco tempo. Ele junto com o Zoro então examina as coisas na mesa e o Luffy examina o chão. Zoro se questiona que é uma sala de um gigante com roupas humanas? Será que isso é como se a gente fosse bonecos? O Chopper fala que isso faz pensar que esse deus do sol é realmente delicado. O Luffy fala que a sala tá cheia de bloco. O Sandy fala que o país inteiro é assim. E por isso que quando eles assaram o coelho o cheiro tava insuportável. Foi por causa de toda a resina queimada com ele. O bando olha ao redor e o Sandy assume que a sala gigante é o templo do deus do sol. O Zoro diz que as pessoas fantasiadas que vivem na cidade de Modelo são como animais de estimação pro deus do sol. Que observa eles através do vidro. De repente aparecem alguns animais gigantes na sala. Uma cobra gigante, um covo gigante e dois ratos gigantes. Os Mugiwaras então percebem que esses animais eram os guardas que o cara barbudo tava falando. Eles começam a lutar contra esses animais destruindo a sala e fazendo a sala pegar fogo. Então o suposto deus do sol ouvindo aquele barulho começa a caminhar no corredor em direção a sala. E na porta do quarto tem um Z. Ele parece ser um gigante maior do que os demais gigantes. Ele tem uma cabeça de veado, uma túnica preta, um escudo e um cajado em formato de sol. Aí vem a questão, será mesmo que esse é o verdadeiro deus do sol? Porque a gente sabe que os poderes da Rito Rito no Mi modelo Nika são os poderes do verdadeiro deus do sol, Nika. Mas eu acho que esse gigante tá tentando apenas copiar o deus do sol, Nika. Já que ninguém como os gigantes conhece o deus do sol como eles, por ser seu próprio deus. Mas pra mim, esse gigante é um deus do sol falso. Tanto é que ele meio que coloca as pessoas em um aquário pra tratarem ele como deus. Voltando agora pro mangá, quando o deus do sol abre a porta, tá simplesmente a bagaceira feita, tocando fogo em tudo. O Luffy no Gear 5, o Zoro, a Nami, o Sandy, o Soap. O Soap fala pro Luffy que deu ruim porque o deus do sol chegou. Nesse momento, o Luffy usa o ataque Gomu Gomu no Mi, dá o pistol e acerta a cobra. Então o bando entra na gaiola pra fugir do deus do sol e eles encontram o Skat, o gato gigante que eles derrotaram. Então eles batem no Skat de novo e sobem em cima deles pra ele correr e fugir. O pobre do gato só apanha, cara. O Chopper fala que o Skat disse que ele vai se lembrar disso. A Nami fala pra eles que ela encontrou um mapa. Enquanto isso, o deus do sol corre atrás deles perguntando o que foi que eles fizeram com o país dele. As pessoas ficam assustadas porque o deus do sol tá nervoso. Então ele fala que não tem pra onde eles fugirem. E fim do capítulo, sem pausa, na próxima semana. Galera, se vocês quiserem ver o mangá assim que for lançado, faça parte do nosso grupo do canal que eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá a gente vai disponibilizar também os episódios semanais pra vocês acompanharem. Então aproveite porque já já o grupo vai ficar exclusivo apenas pra membros do canal. E ah, não se esqueça de se inscrever, viu?